Nossa, caramba! Ai, é muito grande, Dave! Os mega tornados acontecem uma, talvez duas vezes na vida. Cara, essa coisa tá vindo na nossa direção. Vamos sair daqui! A mãe natureza desfere seu golpe máximo. Uau, meu carro foi atingido por um tornado! Ai meu Deus, isso é uma monstruosidade! Essa monstruosidade é o tornado El Reno. Ele é enorme, veloz! E imprevisível. Ai, olha, vozes múltiplos! Aos poucos, todos nós vamos percebendo que essa tempestade é diferente. Depressa! O tornado de quatro quilômetros de largura provoca estragos e mata oito pessoas. Tá vindo em nossa direção! Eu sei, depressa! Entre eles, uma lenda dos caçadores de tornados. Este tornado literalmente tomou a direção deles e os atingiu. Agora, usando vídeos de dezenas de caçadores que arriscaram suas vidas para documentar o fenômeno, a National Geographic refaz a história completa, segundo a segundo, de maneira comovente. A missão? Desvendar a ciência por trás do tornado que violou todas as regras e revelar como alguns dos caçadores de tempestades mais experientes do mundo sucumbiram. Vai, querida, vai! Pisa fundo! O Mega Tornado. Uma versão brasileira Up Voice. Esta é a previsão do tempo do News 9. Muito bem, temporais continuam a se formar a oeste de Oklahoma City. Essas coisas estão se intensificando pouco a pouco. Nossa, eu adoro isso, cara. Caçar tornados, é disso que eu gosto. A probabilidade de tornados com granizo forte vai ser maior nas áreas de risco moderado das... Eles vão ser destruidores hoje e vão surgir rapidamente. 31 de maio de 2013. Outro dia quente e úmido no centro de Oklahoma. Uma camada de ar quente e úmida cobre a região, presa sob um nível de ar seco ainda mais acima. É a receita perfeita para um clima selvagem e caçadores de tempestades de todo o mundo ficam de sobreaviso. As tempestades agora estão se formando ao sul de Watonga, ao longo do Triplo Ponto. Previsão de um dia perigoso para Oklahoma. Fiquem espertos quanto ao clima. Conforme as nuvens grandes aumentam, caçadores se dirigem para a cidade de El Reno, a oeste de Oklahoma City. Aqueles caçadores de tempestades chegam de todas as partes. Há centenas deles. Chegamos bem cedo e nos reunimos no estacionamento de uma loja de conveniência. E observamos todos os caçadores de tempestades e os caminhões de radar Doppler. E todo mundo que estava lá passeando estava à espera do início da tempestade. Neste vídeo de arquivo está um dos caçadores de tempestades mais respeitados. O explorador da National Geographic, Tim Samaras. Samaras foi a primeira pessoa a implantar instrumentos que medem o que está acontecendo dentro de um tornado. Ele projetou dispositivos circulares que registram as velocidades do vento e a pressão barométrica. Dados que são cruciais para decifrar o quanto destrutivos são os tornados. Minha missão é chegar bem perto dele, ficar diante dele e distribuir várias sondas de pressão. A pesquisa exige que Tim assuma riscos. Tudo pronto, vamos lá! Samaras está no local com seu filho e fotógrafo, Paul. E seu amigo e colega de longa data, o meteorologista Carl Jung. No início da temporada, a equipe Twistax, como eles se autodenominam, reuniu-se com alguns outros caçadores no Colorado. O que vocês estão dirigindo este ano? Às vezes, o cheiro é cobalto branco. Ah, tá. Entendi. Eu vou incógnito. Ninguém sabe quem é que está nele. Agora, em Oklahoma, eles decidem tentar implantar seus dispositivos na frente da tempestade que se aproxima. Muito bem, nós estamos com o Tim Samaras na linha agora. Ele é nosso caçador de tempestade em Oklahoma. Tim, o que você está vendo aí em Oklahoma? Rapaz, os ingredientes para um dia bastante volátil estão se unindo. Nós estamos aguardando um tipo muito especial de tempestade, conhecida como supercélula. Agora, principalmente no centro de Oklahoma, na I-40 e por toda a extensão dela, é mais ou menos onde nós estamos focando. Tudo bem, obrigado, Tim. Tenham cuidado. Esta é a última transmissão ao vivo que Tim Samaras fez em vida. Por volta das 17h32, as nuvens enormes alcançam 19 mil metros e começam a girar. Nossa, olha para esse movimento rápido. A rotação é o que a torna uma supercélula. É um ingrediente chave para furacões, mas não garante que um irá se formar. Para lhe dar uma noção dos números, talvez uma em cada 10 mil tempestades em todo o mundo é uma supercélula. Quantas supercélulas produzem tornados? Uma em cada 10, talvez uma em cada 5 no máximo. Então você tem um pequeno subconjunto de um pequeno subconjunto. Definitivamente, esta coisa está ficando mais forte. Esta é uma situação extremamente perigosa e arriscada. 17h35. Sirenes disparam na cidade de Areno. A situação está ficando muito perigosa. Um aviso de tornado está em vigor. A rotação é muito grande e agora está ficando cada vez mais e mais forte e maior. Logo ao sul da I-40. Está exatamente a 7 quilômetros a oeste e 800 metros ao sul do centro de Areno. Eu estou arrepiado. Cara, eu estou arrepiado. Enquanto a tempestade ganha força, dezenas de veículos manobram, disputando a vista mais espetacular. Os acontecimentos angustiantes que estão prestes a vir serão capturados da forma mais detalhada possível. Filmadas em conjunto, as tomadas dos caçadores vão exibir as camadas dessa tempestade terrível e o caos mortal que ela desencadeia. Olha o tamanho desse monstro. Pouco depois das 18 horas, uma nuvem sinistra se forma junto ao solo. Conhecida como nuvem parede, é um sinal de que o movimento vertical do ar da tempestade está se intensificando. E é provável que um tornado toque o solo. Ou, como os caçadores dizem, ouse. Ai meu Deus! Ele está descendo agora mesmo! Ai meu Deus! Meu Deus! Às 18h02, aparece o primeiro funil. O que é aquilo? Parece um inferno. Um tornado com vórtices múltiplos no chão agora. Tem vórtices múltiplos. E de repente, começamos a ver essas gavinhas girando embaixo. Olha, ela vai ele de novo! Ai meu Deus! Ele está bem ali! O que está pousando? Os pequenos vórtices circulam entre si, ganhando força. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ah não! Tornados gêmeos! Vórtices contínuos! Vórtices contínuos aqui! Eu não acredito! Três ou quatro vórtices no chão ao mesmo tempo. Olha! Olha aquilo! Muito forte! Continua filmando! Que loucura! Essa é a atividade multivórtice mais maluca que eu já vi! Essa coisa continua. É um enorme tornado e isso vai virar um monstro. A persistência dos vórtices múltiplos não é um bom sinal. Se eles se aglutinarem, seu poder destrutivo vai aumentar exponencialmente. Está tomando a forma de cunha! Tornado violento! Cone violento, hein? Bem aqui! Tá bom! Tá bom! Para! Para aqui! Para! Grava! Grava isso! Grava! Quando se tornou um vórtices múltiplos assumindo forma de cunha, eu percebi que não era um tornado normal. Ai meu Deus! Ele está vindo em nossa direção! Para onde vamos? É grande e move-se aleatoriamente. Gente, isso... isso vai ser péssimo. Ficamos apavorados quando vimos aquele tornado e vê-lo acabou sendo uma coisa muito intensa para todos nós. Estamos bem, estamos bem! Lá está! Oh não! Estamos na posição perfeita! Ou é o que eles acham? Isso vai ficar feio bem rápido por aqui. Todos esperavam que a tempestade fosse se mover para o nordeste, como os furacões daqui costumam fazer. Mas este furacão sai da rota e segue para o sul, dispersando os caçadores surpresos. Volta! Volta! Você tem que dar a volta! Vira, vira, pisa fundo, vai! Vai, amor! Continua! Entre no carro! Vai, entra no carro! Essa coisa vai virar uma fera, Matt. Galera, eu não sei! Está se aproximando! Vamos dar o fora daqui! Entra agora! Entra agora! Vai, 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 vai! Vire-se em tu pé! Ah! Lá está ele! Já tocou o chão! 45 quilômetros a oeste de Oklahoma City, uma supercélula se forma, gerando uma série de pequenos funis. Lá está ele! Caramba! Ele é violento! Nossa! Caramba! Ai! Numerosas gavinhas girando e fazendo esse tipo de dança, uma dança fascinante, logo embaixo da nuvem. Gente, eu não sei! Ele está se aproximando! Vamos dar o fora daqui! Os tornados normalmente rumam para o nordeste, mas este aqui está indo para o sul. Depressa! Depressa! Em direção de um grupo de caçadores que, de repente, estão fugindo para sair de seu caminho. A circulação está a cerca de um quilômetro e meio e se aproxima depressa do meteorologista Gabe Garfield. Eu estou dirigindo para o sul e eu olho para o oeste, e vejo que o tornado ainda está nos seguindo, para o sul. É um tornado espetacular, com uma movimentação selvagem, absolutamente enorme. E eu nunca tinha visto um tornado assim. Estamos ficando nervosos. E em seguida ele começa a acelerar e está crescendo. E há aquele momento em que você percebe que, talvez eu não seja capaz de escapar. Enquanto Gabe foge para o sul, ele passa pelos caçadores Brad Wright e Brandon Sullivan, que filmam o furacão se aproximando deles. Brad, vire o carro! Vamos nos preparar! Então, eu estava filmando aquele tornado. Ele estava na fase multivórtice. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Uau, essa coisa continua formando novos vórtices. E vai vir direto para nós. Brad, temos 30 segundos! Passaram-se 30 segundos e eu não estava pronto para ir embora. Eu ainda estava ansioso para filmar aquele tornado. Mas finalmente, eu percebi que o tornado estava muito perto. E foi nesse momento em que eu percebi que todos estávamos em apuros. Temos que ir agora! Vai! Vai! Cunha! O mais depressa possível! Ele está virando à direita! Vai, Brad! Brad, pisa fundo! Depressa! 60 não é suficiente! Eu estava indo o mais rápido possível. Eu estava mesmo. Não! Não vire, não! Vá para o sul! Brad, se você não virar, a gente vai morrer! Eu estava perdendo o controle e eu estava aterrorizado naquela hora. Eu não sabia se íamos conseguir sair vivos dali. Vai, Brad, vai! Isso! É só dirigir para o sul! Conforme Brandon e Brad fogem para o sul, eles são pegos pela borda sudeste da circulação, onde os ventos ultrapassam 180 quilômetros por hora. Eles não percebem, mas na verdade estão dentro do tornado. Brad, vai agora! Até as lebres estão correndo para salvar suas vidas. Os detritos são as coisas mais perigosas em um tornado. É preciso ter cuidado. É isso que mata a maioria das pessoas. Pois é terrível quando uma chapa de metal de 2x4 é arremessada contra você em uma velocidade incrível. Eu via o celeiro na minha frente enquanto dirigia para o sul. E, de repente, ele é destruído. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Ah! Ah! Abaixa! 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 Caramba! Nossa! Então vi um fardo de feno cruzando a rodovia em nossa direção. E esperava que Brad o visse. Meu Deus! Caramba! Aparentemente ele não viu porque nós simplesmente batemos no fardo de feno. Não estou enxergando. Beleza, tudo bem. Os limpadores de para-brisa estavam quebrados. Eu escutava um barulho terrível do metal dos limpadores raspando o vidro. Meu carro está destruído. Só dirija. Eu percebi que o tornado estava atrás de nós. Nós íamos ficar em segurança. Meu carro estava completamente destruído. Vai, dirija! Dirija, Brad! Ao mesmo tempo, mais ao norte, Hyde Fahar e Dave Denko têm uma visão clara do furacão enquanto ele se move sudeste. Eu acho que a gente precisa ir para o leste. Ainda não. Olha, ele vai nos alcançar. A chuva está aqui atrás. Ai, meu Deus! Conforme eles filmam, o Chevy Cobalt de Tim Samaras passa por eles. A equipe Two Stacks está indo para o sul para interceptar o furacão. E instalar seus dispositivos em seu caminho. Dentro do Chevy Branco, uma câmera está filmando. O que ela filma jamais será liberado. Uma das únicas pessoas que assistiu a fita é Gabe Garfield. Então, como eles estão indo para o sul, eles veem aquele furacão. E ele é gigantesco e eles estão ficando cada vez mais perto. E então, o Tim e o Carl começam a parecer nervosos. Eles parecem animados, mas eles estão nervosos. Eles percebem que estão ficando perto demais do tornado. O tornado El Reno está no chão há sete minutos e viajou a mais de três quilômetros. Até agora, a maioria dos caçadores de tempestades conseguiu ficar fora de seu caminho. Mas uma vez mais, o furacão está prestes a pegá-los de surpresa. Ai, meu Deus! Ele é enorme! 18h09, 31 de maio de 2013. Desde que baixou sete minutos atrás, o tornado El Reno está se expandindo. Um furacão grande pode provocar uma destruição de algumas centenas de metros de largura. Este aqui já passou de um quilômetro e meio da sua base e está ficando cada vez maior. A partir de sua posição ao norte da tempestade, Hyde Fahar e Dave Denko veem o tornado se afastando deles. Agora, ele está mudando o rumo. Percebemos que o furacão estava se voltando para o norte e ele estava se expandindo muito rapidamente, completamente diferente de tudo que já vimos antes. Caramba, Dave! A gente tem que sair daqui agora! As vezes a Hyde fica muito animada durante as tempestades e ela entra numa onda de pânico ou medo e precisávamos prestar atenção no que estávamos fazendo porque alguma coisa estava mudando. Na verdade, tudo está mudando. O tamanho do tornado, a velocidade e a direção. Tudo de uma só vez. Está multivórtice, novamente. Tem outro que vai baixar bem aqui. Dave, eu estou com medo. Ele vai se virar para nós. Ele está baixando bem aqui. Eu sei, eu sei. Eu estou vendo. É realmente grande. Dave, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Enquanto a tempestade se expande por todo o campo em direção a eles, Dave lentamente se volta para o oeste. Ele está buzinando para a gente. Eu estou com muito medo agora. Por favor, por favor, não deixe que ninguém bata na gente. Eu preciso fechar a janela. Eu preciso. Então vai logo. Vai, vai logo. Estou fechando agora. Ai, por favor, tenha cuidado. Eu realmente estou com medo que alguém bata na gente. Estamos bem agora. Por favor, por favor. Já está tudo bem. Três quilômetros ao sul, a equipe Two Stacks está dando a volta no aeroporto de Areno, bem na beira do tornado. Em algum momento, os detritos batem no carro e provocam um baque. A parte visível do tornado ainda está ao sul deles. Mas o verdadeiro campo de vento do tornado está sobre eles. Eles estão dentro do tornado e eles nem sequer percebem isso. O Tim diz para o Carl, precisamos irar para o norte. Os caçadores de tempestade Mike Gribble e Matt Gortle estão ao sul da Two Stacks. Eles não estão apenas contornando a beira do furacão. Eles estão dentro dele. Estávamos descendo a estrada. O tornado estava a oeste de nós, bem do meu lado direito, já que dirigimos para o sul. E nos acompanhou até o cruzamento sudeste. Sobre a minha cabeça estava o tornado. Com um movimento violento, simplesmente incrível nas nuvens, curvando-se sobre nossas cabeças. E naquele momento eu pensei, bom, acabou, a gente já era. Eu me senti muito só, eu achei que a gente ia morrer. Eu meio que entrei em um sentimento de pavor. Um sentimento de temor. Mas o deslumbramento extinguiu completamente o meu medo. E só o que eu conseguia pensar era nos meus filhos e eu me despedi deles mentalmente. Eu só pensava que a qualquer momento iríamos ser pegos e arremessados pelo campo. A força do vento destrói as janelas do carro. O furacão estava puxando o carro com tanta força que não dava para acelerar. A traseira do carro estava balançando para dentro da vala. E o interior estava ficando cheio de pedras e poeira. Felizmente, a tempestade começa a se virar para o norte e acaba se distanciando. Eu só queria ir o mais longe do tornado possível e fugir o mais rápido que eu conseguisse. Então eu continuei descendo a rua 15. Você está bem? Ah, cara, aquilo foi aterrorizante pra caramba. Matt, nós temos muita sorte de estarmos vivos. Eu sei. Gabe Garfield também está dirigindo para o leste, mas o furacão está se aproximando dele. E está apenas um minuto ou dois atrás. E ele não está sozinho. Todo o grupo de caçadores de tempestades está indo para o leste, em uma estrada de cascalho ladeada por valas e campos com lama. Não há para onde fugir. E o tornado ainda está nos seguindo, e ainda está acelerando, e ele ainda está crescendo, e nós podemos vê-lo girando mais rápido do que poderíamos imaginar. Sua única esperança é chegar à estrada 81 antes que eles sejam engolidos. Lá, eles podem ter uma chance de ultrapassar o furacão correndo para o sul pelo calçamento. Caramba! E eu vejo uma fila inteira de caçadores de tempestades. Vários carros com seus faróis voltados para aquela massa escura. E eu penso, como eles vão sair dessa vivos? Aquele furacão está tentando matá-los. E nós ficamos aliviados quando, finalmente, chegamos à estrada 81 e pudemos finalmente virar para o sul e sair do caminho daquela coisa. S-81? Graças a Deus! Muito bom! Ok, fui um pouco perto, mas eu estou feliz por a gente finalmente estar no asfalto. Que alívio! O tornado agora está se movendo a quase 60 km por hora, e ele ainda está acelerando. E ele tem quase 3 km de largura, e a sua intensidade está aumentando. Ok, vai, 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 vai! Ah, meu Deus! Tá, estamos bem aqui. A cerca de 800 metros da entrada que tomamos para a 81, eu vejo uns 15 ou uns 20 carros que estão presos em um tipo de barreira policial. E eles estão bloqueando a pista sul inteira da estrada 81. Só pode ser brincadeira. A gente tem que sair daqui. Tá bom, vai para o leste, leste, leste. Cuidado, cuidado! Nós acabamos pegando um atalho à esquerda para a Rua 29, e nós dirigimos, e dirigimos, e dirigimos, e dirigimos o máximo que pudemos. Estamos tão traumatizados com essa tempestade que nós realmente não queremos olhar para ela. Temos que fugir. Nos últimos 7 minutos, a tempestade se desviou do sul para o nordeste. E agora, mira a estrada 81. O tornado está apenas a 200 metros de nós. Todos que estão fugindo por esta via importante, se tornam um alvo fácil. Abaixem-se todos, depressa, depressa! Depressa, não para, não para, abaixem-se todos! Cara, temos que correr. 18 e 18. A borda dianteira do furacão El Reno atinge a estrada 81. 2 e 3 estão me ouvindo? Continuem indo para o sul. Fique conosco, vai rápido! Os próximos 5 minutos serão os mais mortais da história da perseguição a tempestades. Ah, meu Deus! A nordeste da borda dianteira da tempestade, uma equipe do Weather Channel precisa tomar uma decisão de vida ou morte. Ou eles fogem para o sul pela 81, ou tentam uma fuga para o norte, a direção que a tempestade parece estar tomando. Tomem precaução contra tornados. Essa coisa é completamente horrendo. Eles decidem ir para o sul. É uma ameaça à sua vida. Nós formamos um comboio de três veículos e... Eu era o veículo da frente. Éramos seguidos pelo que chamávamos de Betts Móvel. O Betts Móvel trazia Mike Betts e seu produtor, Austin Anderson, e o cameramen Brad Reynolds. O Betts Móvel era seguido por um caminhão de satélite. Quando o tornado chega à estrada 81 a cerca de 90 quilômetros por hora, ele tem três quilômetros de largura e continua a crescer. Mas, sob a cortina de chuva, parcialmente escondida, encontra-se uma ameaça ainda maior. Subvórtices poderosos e sem rumo que circundam o funil principal. Cada um com uma base tão ampla quanto um campo de futebol, com ventos que se aproximam de 300 quilômetros por hora. À medida que o furacão surge na estrada, um subvórtice se dirige diretamente para o comboio do Weather Channel. Estávamos descendo a 81, tentávamos sair dela. Estávamos indo a cerca de 100 quilômetros por hora. Eu decidi diminuir e recebi uma mensagem de rádio de Michael Betts. Cara, você tem que ir mais rápido, mais rápido, entendeu? Tem que ir o mais rápido que você conseguir, o mais rápido possível. E então, de repente... E a próxima coisa que eu vejo é o Betts Móvel me ultrapassando pelo lado esquerdo. Aguentem firme, amigos, aguentem. Logo atrás dele, dentro do Betts Móvel, uma câmera está filmando. Eu estava na vala e aquele veículo extremamente pesado decolou no ar, totalmente carregado. Todo mundo, depressa, depressa. Não parem, não parem. Abaixem, abaixem. Aquele carro decolou como uma aeronave decola no aeroporto internacional John F. Kennedy. Eles subiram pelo menos de 6 a 10 metros no ar. Eles foram atingidos de frente. Os ventos estavam na frente. E eles tombaram para a esquerda e desapareceram completamente. A câmera, ainda filmando, é arremessada para fora da janela quando o caminhão foi erguido. Ela filma o Betts Móvel rolando, com seus três passageiros ainda dentro. Atrás deles, Kevin Parrish está preso em seu carro. De repente, Froome, todas as minhas janelas são arrancadas. Meu mundo fica marrom, molhado, horizontal e barulhento. Dava para ouvir cascalho, pedras, pedaço de edifícios agrícolas, aço e lixo bater na lateral do veículo. E você fala consigo mesmo, eu estava lá e pensava, você não vai para casa em um saco preto. Não, você não vai para casa em um saco preto. Neste ponto, Michael Betts, Austin Anderson e Bretton Reynolds sumiram. Eles se foram. Eles, sabe, eles desapareceram. Eu estava na vala e eu não tinha ideia se eu era o único vivo. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido com o resto dos meus amigos. Dezoito e dezenove, o tornado El Reno leva dois longos minutos para atravessar a estrada oitenta e um. Cuidado! De lá, ele vai continuar o seu ataque. Seus próximos alvos... Dan Robinson e a equipe Two Stacks. Está chovendo granizo em El Reno e as pedras de gelo parecem bolas de beisebol. O tornado El Reno está no chão há mais de 15 minutos. Ele continua a crescer a nordeste, agora com quase 4 mil metros de largura. Seis quilômetros a noroeste, Hyde Farrar e Dave Denkel são atingidos pela chuva de granizo. Isso é comum ao redor de tornados. A umidade atraída pela tempestade congela em alta altitude e cai de volta à terra. Como tudo o que se refere a esta tempestade, o granizo é excessivamente grande. De longe, esse é o maior granizo que eu já vi. Vocês estão me ouvindo? Parece até um melão. Alô, tem alguém me ouvindo? É muito grande, muito grande. Meu Deus. Enorme. Alô. Ai, meu Deus. Alguém na escuta? Eu estou bem, eu estou bem. Eu simplesmente não consigo acreditar nesse granizo. É muito grande. Caramba, eles são enormes. Alguém na escuta? Dave, esse tamanho de granizo não é normal. Não é normal. Ai, meu Deus. Cadinha das vacas. Nós vimos pedras de gelo no chão que, para mim, pareciam medir muito mais de 15 centímetros. Olha o tamanho desse granizo. É enorme, assustador. Quando você vê uma coisa assim, você tem reações extremas. Você fica muito assustada. Para os operadores de radar monitorando a tempestade a alguns quilômetros de distância, os dados que chegam são de cair o queixo. Normalmente, uma tempestade que está no chão por tanto tempo começa a enfraquecer. Mas a tempestade a Rino está ficando cada vez mais forte. Aquilo é monstruoso, diferente de tudo que nós já observamos. Aquilo atingiu cerca de 4 mil metros de largura e, dentro desse furacão, ainda estão o que chamamos de subvórtices. Esses vórtices estavam se movendo a 290 quilômetros por hora, girando dentro desse tornado maior. Exatamente nesse momento, a equipe Twistax está correndo para o leste, na estrada Radar, ao norte do turbilhão. Eles acham que eles podem ficar no sul, na frente do furacão, instalar seus dispositivos e sair do caminho dele. Mas eles olham e percebem que o furacão já está na estrada 81 e não vai ter nenhum jeito de eles instalarem os dispositivos. O caçador de tempestades, Dan Robinson, também está na estrada Radar, a apenas algumas centenas de metros na frente da equipe Twistax. Eles estão ambos além da borda norte da cortina de chuva, portanto a estrada de terra ainda está seca. Está começando a entrar em algumas áreas povoadas. Ele está cruzando a estrada 81 e agora está a caminho de El Reno. Robinson sai da 81 e continua para o leste na estrada Radar. Uma câmera em um carro na estrada 81 filma o cheve Cobalt da Twistax, cruzando logo atrás da Robinson. Estrada 81 A equipe Twistax está considerando mais uma tentativa de ficar na frente da tempestade e instalar seus dispositivos. Agora eles estão lendo os pensamentos uns dos outros e eles concordam em seguir para o leste na Radar. Mas eles sabem que é uma situação muito perigosa. Pouco mais à frente da Twistax, a câmera no painel de Dan está filmando uma calmaria sinistra, que também é observada pelo carro atrás. O Carl observa curiosamente. Não há nenhuma chuva por aqui. Toda chuva tinha parado a leste da estrada 81. E isso é muito misterioso. De repente, o Tim diz, eu acho que na verdade nós estamos em um lugar ruim. E é nesse exato momento que o vídeo é cortado. Às 18h21, a tempestade cruza a rodovia e segue para o nordeste. Ela está agora 40 vezes maior do que um tornado médio forte, com poderosos subvórtices girando no seu interior. Às 18h22, o tornado engole Dan Robinson e sua equipe Twistax. A chuva pesada vem primeiro. Em seguida, os ventos batem, envolvendo seus carros enquanto eles tentam escapar. A partir do vídeo de Dan Robinson, podemos vê-lo desviar à esquerda e à direita, enquanto ele está sendo atingido por aqueles ventos poderosos, superiores a 150 km por hora, talvez até mesmo 190 ou 200 km por hora. As condições que o veículo da Twistax encontrou foram extremamente difíceis para controlar, principalmente em um veículo de passeio 2x4. Eles estão em um Chevy Cobalt, que não tem um monte de cavalos de potência, e eles estão lutando para se manter na estrada de qualquer maneira. Dan acaba conseguindo se livrar. Mas a estrada atrás dele está vazia. O carro da Twistax nunca aparece. Aparentemente fora de perigo, Dan para para filmar a tempestade. Ele consegue filmar o tornado quando ele atinge a intensidade máxima, 22 minutos depois que ele pousou. Dan continua a filmar até que uma tempestade de granizo destrói uma janela de seu carro. e o obriga a se refugiar em uma vala. Está ao longo da Interestadual 40. Às 18h27, o tornado atinge a Interestadual 40, a principal via leste-oeste que liga El Reno a Oklahoma City. Ele causa estragos por lá durante 15 minutos. Então, finalmente, às 18h43, depois de 25 quilômetros e 41 minutos de caos e destruição, o funil se dissipa e o tornado El Reno simplesmente desaparece. Vocês conseguiram dar uma boa olhada naquela coisa? É. Depois de tudo, até mesmo os mais experientes caçadores de tempestades estão aliviados por estarem vivos. Aquilo foi extremamente assustador. Eu nunca experimentei nada parecido na vida. Só o que tem a dizer é... Macacos me mordam! Aquilo era gigante! Olha, todo esse entulho na beira da estrada. Você está filmando isso? Eu estou filmando. Eu tenho mais do que eu esperava com aquilo. Fiz meu dinheiro valer a pena, por assim dizer. É uma caçada-tornado. Aquele é um veículo para uma caçada-tornado. É sim. Ai, meu Deus. Em um campo, a centenas de metros da estrada 81, o Betz Móvel do Weather Channel está destruído. Eu saí do meu veículo e, a centenas de metros do outro lado da rodovia, eu vi... Eu vi o Betz Móvel todo amassado. Ai, meu Deus. Então, eu atravessei a rodovia correndo e pulei a cerca de arame farpado. E lá estavam Mike e Austin. E eles estavam andando por ali. Todo mundo estava vivo. Nós conseguimos. Caramba! Há um tanque enorme no lado da casa daquele cara! Embora a destruição se estenda por quilômetros... Olá! Você está bem? Nenhuma única pessoa entre os abrigados num edifício morre durante a tempestade. Você está bem? Mas, conforme os caçadores de tempestades começam a avaliar o que aconteceu, começam a circular rumores de que nem todos conseguiram sobreviver. Isso é uma casa. Só no sábado de manhã, 1º de junho, é que a extensão total da destruição do dia anterior se torna aparente. A extensão do campo de destroços é de 25 quilômetros de comprimento e cerca de 5 quilômetros de largura. As casas foram destruídas. Os pesquisadores de tornados começam imediatamente a refazer o caminho da tempestade. Nós estávamos lá para documentar todas as características do furacão. Exatamente seu tamanho, a duração e o quão forte ele era. Eu fui escoltado pelo xerife local e vimos onde havia caminhões e carros virados. E eu me lembro de ter visto um veículo que foi esmagado e parecia gravemente atingido. E eu perguntei se tinha alguém ali naquele veículo e ele respondeu, sim, três pessoas estavam no veículo e elas morreram. Havia um manual do proprietário, eu dei uma olhada nele e ali dizia que era um Cobalt 2009. E de repente tudo aquilo se encaixou. Era um Chevy Cobalt branco, houve três mortes. Eu senti como se alguém tivesse me dado um chute bem no meu estômago e todo o ar dos meus pulmões tivesse saído. O explorador da National Geographic, Tim Samaras, seu parceiro de pesquisa Carl Young e seu filho, Paul, estavam mortos. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia processar a informação. Eu os tinha visto 13 dias antes no Kansas. Nós tomamos café da manhã juntos. É, a minha esposa. A notícia das mortes se espalha através da comunidade de caçadores. Ninguém acredita que foi essa a equipe que foi atingida. É, aquele lá é bem grande, mas a gente... Tim Samaras foi um ícone. Um brilhante engenheiro autodidata que inventou maneiras de obter dados que outros nem sonhavam. E o mais importante, ele era um defensor da segurança. E ele sempre dizia, você tem que ter uma rota de fuga. Sim, vamos sair, vamos sair. Você tem que ser capaz de entrar, gravar e sair e viver mais um dia. É, não existe nada melhor do que isso. Portanto, essa tragédia foi um choque pra mim. Porque aquele era o cara, o ícone, que pregava a segurança e... Ironicamente, acabou sendo morto por um tornado. Em seguida ao desastre, Anton Simon e a equipe da National Geographic lançam o projeto de levantamento do El Reno. Uma tentativa de reunir, sincronizar e estudar todos os vídeos feitos durante o tornado. Vamos! Ele está tentando entender o que fez esta tempestade ser diferente. O que fez esta ser a tempestade que matou Tim Samaras. Dá só uma olhada nessa cena, olha só que impressionante. Anton e sua equipe descobrem que os fatores determinantes foram os poderosos subvórtices escondidos dentro do tornado maior. As 18h e 19h foi um desses subvórtices que atingiu o comboio do Weather Channel na estrada 81. Em seguida, o tornado avançou na direção de Dan Robinson e a equipe Two Stacks, com o subvórtice ainda girando. A velocidade do vento interno era acima de 280 km por hora. As 18h e 22h, o veículo da Two Stacks estava indo para o leste na estrada Weather, apenas algumas centenas de metros atrás de Dan Robinson. As 18h e 23h, o subvórtice os envolveu em um de seus giros. Ele fez uma pausa em cima deles, pairando por 22 segundos e desencadeando ventos de até 320 km por hora. Com força suficiente para pegar o cheve branco e arremessá-lo em um campo a 800 metros de distância. Pego por este poderoso furacão, Tim Samaras, Paul Samaras e Carl Jung estavam simplesmente no lugar errado, na hora errada. Por que eles não pararam? Por que eles, sabe, não decidiram apertar o botão de abortar e sair de lá? Eu repeti isso várias vezes na minha mente. E tudo que eu posso dizer é que, olhando a partir dos dados que temos, esse tornado literalmente pulou na direção deles, atingindo-os. Em cheio. Então, foi apenas uma sorte. E de uma maneira estranha, é um tributo ao legado do Tim, porque a tempestade que conseguiu pegá-lo foi a maior tempestade de todas, em várias maneiras. Nunca antes uma tempestade combinara o tamanho, a velocidade e a imprevisibilidade do furacão El Reno. E é por isso que Anton e os outros estão empenhados em estudar cada informação retirada dos vídeos e dos dados. Para honrar os seus colegas, eles precisam aprender tudo o que conseguirem sobre a tempestade, na esperança de prevenir mortes como estas no futuro. Nós sempre temíamos que esse dia chegaria, agora que isso aconteceu, podemos aprender com essa experiência, seguir em frente e obter conhecimento, e é isso que estamos tentando fazer. em memória.